O sindicato tratando desse assunto e nós realmente não estávamos sabendo desse assunto, como estava isso, realmente na condição de haver esse tratamento, né? Nós entramos em contato ontem já com o setor de recursos humanos, a gente já tem o diagnóstico antes, são os senhores, né? E nós estamos imbuídos do propósito de resolver o problema, tá certo? Por isso que eu pedi até o carrinho para ter tranquilidade, porque é uma coisa realmente, você tem que sempre se colocar no lugar do outro.